É um prazer recebê-los aqui na SIC e hoje iniciando o primeiro evento presencial, com todos os protocolos, mas é um prazer recebê-los. Então, para compor a mesa no evento de hoje, da Promo Brasil Itália, gostaria de convidar a doutora Adriana Flossi, secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campinas. Em seguida, convidar o doutor Ferdinando Fiori, diretor do IT, do Italian Trade Agents de São Paulo. Convidar também o doutor Giacomo Guarneira, presidente da Promo Brasil Itália. Obrigada, doutor Giacomo. Sim, o senhor Dário do Von Braun Labs também vai chegar posteriormente e vai fazer uma apresentação também para a gente. Obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação poder receber aqui, na nossa sede da Associação Comercial, já foi enviado, já foi enviado, já foi enviado, já foi enviado eu, além de secretária. Antes de ser secretária, né, eu sou presidente aqui da Associação Comercial, também, que é uma grande honra fazer parte aqui da Associação Comercial e a gente poder passar esse espaço, né, para esse evento hoje, eu acho que é bastante relevante para a Associação Comercial também, para todos nós que estamos aqui, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom, eu trago, então, os cumprimentos do nosso prefeito Dário Saad, o agradecimento pelo prestígio de estar com esse tempo aqui na nossa cidade de Campinas, e quero desejar a cada um de vocês, a cada um de vocês, a cada um de nós, um ótimo evento, podendo contar sempre que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem na nossa pasta, também o trabalho de Comércio Exterior e de Cooperação Internacional. Então, estamos contando hoje aqui com o nosso... O Gustavo Bucaletti, que é o nosso diretor da área de Comércio Exterior e Cooperação Internacional, e a Bruna, que é a coordenadora também da nossa área de Cooperação Internacional. Então, agradecer a presença também do Convention Bureau, através do Fernando Venier, e todas as autoridades presentes, quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui na Associação e na nossa cidade de Campinas. Sejam muito bem-vindos, um ótimo evento a todos nós. Obrigado. Obrigado, Adriana. Em nome da Adriana, obrigado à cidade de Campinas, que nos acolhe sempre muito bem. Eu trago a saudação do Cônsul-Geral Filipe Polarosa, que, por uma razão pessoal, hoje não pôde estar aqui conosco. Inclusive, estava previsto ter uma reunião com o prefeito, mas vamos refazer em breve. Agradeço a todos vocês. A gente teve a coragem de fazer um evento presencial, para mostrar quão importante é retomar com a devida prudência. Mas, ao mesmo tempo, o evento será gravado, em vez de ser híbrido, ao vivo, será gravado, depois a gente vai editar e disponibilizar para que outras empresas possam ter acesso a essas informações. E esse evento de hoje, como minha primeira discussão, é um evento que segue um evento de dois anos atrás, que foi feito na Prefeitura, no Salão Vermelho da Prefeitura, sempre com o consulado, com a Italian Trade Agency. E, naquele momento, percebemos todos como era importante que Campinas estreitasse os laços com a Itália. E, naquele evento, surgiram algumas iniciativas que, mesmo com a pandemia, foram levadas para frente, entre as quais, a mais importante é que, em fevereiro de 2020, a Prefeitura de Campinas abriu um escritório comercial em Milão, junto com a nossa Associação Promo Brasília e Itália. Hoje vamos falar disso presencialmente, colocar isso à disposição das cidades de Campinas, das empresas de Campinas, evidentemente. Já temos um histórico, apesar da pandemia, então gostaríamos de contar essa história, e, sobretudo, de trazer para todos vocês que estão aqui presentes e que assistirão depois o vídeo, o que é a Itália hoje, em termos econômicos, e por que ela pode ser importante, nesse momento, para as relações com o Brasil. Então, a primeira coisa é informar, trazer notícias pragmáticas, concretas, do que se pode fazer realmente para melhorar as relações com uma cidade e uma região que é cheia de italianos. Esse sentimento, nós queremos que realmente entre para facilitar os negócios. esse pertencimento a esse mesmo grupo cultural, que nós chamamos de itálicos. São aqueles que pertencem a essa cultura. Então, a parte cultural é tão importante, mas hoje falaremos de negócios. Muito obrigado, eu volto depois com a palavra depois. Cedo a palavra para o Ferdinando Fiore, diretor da Italian Trade Agency, aqui de São Paulo, responsável pelo Brasil inteiro da parte de comércio exterior da Itália. Muito obrigado. Muito obrigado, Giacomo. Primeiramente, agradeço aos organizadores, às autoridades de Campinas, aos convidados pela oportunidade de estar aqui presencialmente, depois de quase dois anos de fechamento. A Italian Trade Agency é uma agência do governo italiano ligada ao Ministério das Relações Internacionais, cuja missão é a promoção do Made in Italy no mundo. Então, temos um escritório em São Paulo, no prédio do Consulado Geral da Itália. Nossa missão é a organização de feiras, da participação das empresas italianas nas mais importantes feiras do Brasil, missões comerciais de investimento para a Itália e para o Brasil. Esperamos de retomar neste ano e no ano que vem com essas atividades presenciais. Hoje vamos falar um pouco da Itália pós-Covid e as oportunidades que se abram pelas empresas italianas e pelas empresas brasileiras. Como todo mundo sabe, o 2021 é um ano de transição caracterizado pela retomada gradual da atividade econômica em todo o mundo após um ano de profunda recessão, graças às campanhas de vacinação dos governos exteriores contra o Covid que permitiram o relaxamento progressivo das medidas restritivas. Uma recuperação total do PIB, entretanto, provavelmente será só possível em 2022, conforme as características estruturais das economias de cada país, bem como das políticas econômicas e das medidas contra a pandemia. Em geral, os governos adotaram uma política monetária expansionista que eventualmente provocou também inflação, como no caso do Brasil, mas também na União Europeia. Políticas fiscais também voltadas ao estímulo dos investimentos e as transformações estruturais da economia, com particular atenção à digitalização da economia e sustentabilidade, bem como políticas de apoio às empresas e às famílias que foram afetadas pela pandemia, pela crise econômica. O Comércio Internacional de Bens e Serviços, a nível mundial, apresentou notável recuperação no primeiro semestre deste ano e o comércio de bens deverá crescer cerca de 10% em 2021. Os fluxos de investimentos terão uma pequena recuperação em 2021, falamos de quase 10, 15% ou mais, e certamente teremos que esperar ter o 2022 para uma recuperação maior. As exportações são um dos principais pilares da economia italiana, cuja importância provavelmente é só inferior ao conceito de Made in Italy. O Made in Italy é uma marca conhecida pelo mundo, não só para a beleza ou sabor, mas também para a alta tecnologia que é associada a esta marca, e na criatividade italiana em geral. Embora tenha uma área, um território que é um pouco superior ao estado de São Paulo, a Itália é o oitavo principal exportador do mundo, e é conhecida pela moda, pela gastronomia, mas é no campo da tecnologia que leva mais recursos para casa, colaborando na modernização da indústria dos países parceiros, favorecendo um aumento da competitividade dos mesmos parceiros. Talvez por isso que o advento da pandemia, que alterou as prioridades das pessoas e das empresas, tenha representado um golpe particularmente mais forte para os italianos, que viram mais exportações e despencarem quase 19% no primeiro semestre de 2020, e relação igual ao período do ano anterior. Ao longo de todo o ano, se verificou-se uma redução quase de 10% nas exportações de bens e de 30% nas exportações de serviços, porque se pensamos ao turismo, por exemplo, estava tudo fechado, então a exportação de serviços, a caída dos serviços foi maior. Em 2021, as exportações italianas de bens deverão crescer de 11%, atingindo 482 bilhões de dólares, e, portanto, mantendo inalterada a quota nas exportações mundiais. Estima-se que as exportações de serviços crescerão apenas de 5%, devido às medidas restritivas, que vão ser um pouco alentadas. E, a este ritmo, a Itália poderá atingir o valor recorrer de 550 bilhões de dólares em exportações de bens em 2024, beneficiando-se também dos programas nacionais de recuperação, como o TNRR, e, já como vai falar disso, ou internacionais, como o Next Generation EU, para a União Europeia, e o plano de retomada infraestrutural para os Estados Unidos. O italiano, como brasileiro, é resiliente, e, quando cai, rapidamente se levanta, levanta-se, sacoge a poera, e, da volta, a cima. E, dessa vez, portanto, não será diferente. Já no segundo semestre de 2020, as exportações italianas registraram um aumento, ainda que pequeno, de quase 3%. A este, porém, seguiu outro bem mais expressivo, no primeiro semestre de 2021, de bem 36%. Um crescimento robusto, não apenas se relaciona ao momento mais intenso da crise econômica na Itália causada pela pandemia, mas também foi forte na comparação com o mesmo período de 2019, 11%. As exportações italianas cresceram consistentemente no último semestre a dois dígitos para quase todos os 241 países parceiros da Itália, e onde os produtos Made in Italy foram enviados, como especial atenção para a Alemanha, França e Estados Unidos, que são os principais clientes da Itália e responsáveis de um terço das exportações totais italianas pelo mundo. E o que puxou esse crescimento foram as exportações de máquinas, de tecnologia, de componentes mecânicos, automóveis, automotores, e ao todo, esses três segmentos representaram quase 33% das exportações italianas, e registraram um aumento de 42% no primeiro semestre de 2021. Outros setores positivos nas exportações, no formato farmacêutico, produtos intermediários, como plásticos, borrachos, metais, e o setor alimentário, que nunca caiu, devido, é sustentado pelo consumo interno das famílias e pela retomada gradual também das atividades do setor ORECA. E o Brasil, como fica nessa história? O Brasil é o terceiro parceiro comercial dos italianos nas Américas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá. e a expansão das exportações italianas para o Brasil foi de 61,8% na primeira metade de 2021, na comparação com o primeiro semestre de 2020. Crescimento muito maior do que a queda de 26% verificada no primeiro semestre de 2020. É bastante robusto na comparação com dados do primeiro semestre de 2019, que é quase 20%. A continuar nesse ritmo, deveremos finalizar 2021 com cerca 5,2 bilhões de dólares em produtos exportados para o Brasil. Número que não se vê desde 2014 e que confirma o interesse dos italianos pelo mercado brasileiro, onde, segundo dados do Banco Central da Itália, as empresas italianas têm investido em fusões, aquisições, construção de novas instalações e reinvestimento de lucros aproximadamente 12 bilhões de dólares. O valer é grande e se vamos também considerar os recursos das empresas italianas que entraram no Brasil pelos outros países, vamos chegar a quase 17,5 bilhões de dólares. O Brasil é o décimo primeiro destino dos investimentos italianos no exterior e o primeiro na América e na China toda. Com isso, o Brasil passa a ser não apenas um importante destino das exportações italianas, mas também o segundo principal destino dos investimentos direitos no exterior e fora da Europa. Atrás apenas dos Estados Unidos na frente de China, Índia, Rússia, Emirados Arabes Unidos, que são também mercados muito importantes pela economia italiana e também pela economia mundial. O perfil dos investimentos italianos no Brasil passou por alteração nos últimos anos, com a maior atuação no setor da eletricidade e de gás e também são relevantes investimentos no setor da informação e comunicação, automotiva e na indústria da transformação, que reúne mais de 20% dos investimentos italianos no Brasil. E para a indústria de transformação, que chega a maior parte das importações brasileiras vindas da Itália. De quase 2,7 bilhões de dólares de produtos de Made in Italy enviados para o Brasil no primeiro semestre deste ano, quase 36% de máquinas e equipamentos mecânicas e são máquinas de todos os tipos, máquinas para trabalhar rochas ornamentais, a madeira, o couro, calzados, mármore, cerâmica. Em 2021, a recuperação das exportações italianas para o Brasil será completa graças ao desempenho dos meios de transporte de equipamentos elétricos, indústria química e farmacêutica em geral, usinagem e engenharia mecânica. E para informar os brasileiros empresários do mundo sobre as novidades desenvolvidas pela indústria italiana de máquinas, de máquinas, nos mais vários setores, as feiras, eventos, costumam ser uma importante ferramenta de comunicação, ferramenta que foi fechada a causa da pandemia, assumiu um formato só digital, que supriu muito bem o gap criado pela impossibilidade de realização de atividades em presença. E entre os eventos digitais destaca o projeto Fieras Marche 365, desenvolvido pela Italian Trade Agency, que permitiu que as missões de negócios entre empresários italianos e estrangeiros continuassem acontecendo, até o que encontros presenciais pudessem ser retomados. E gradualmente esses encontros estão sendo retomados e em poucos dias, por exemplo, enviaremos para a Itália a primeira delegação de profissionais de depois dois anos de fechamento. Essa delegação de brasileiros visitará a Feira EIMA em Bolonha, especializada no setor das máquinas agrícolas e para o ano que vem brasileiros voltará a circular pelas cidades italianas e visitar feiras importantes pela economia italiana e pela economia brasileira também, como pode ser o Vinitaly, o BIMUS, a Laudomove, o Silexpo, o Cibus para os alimentos. E assim como as feiras italianas voltam gradualmente a receber estrangeiros, em especial brasileiros, esperamos, as feiras brasileiras também passarão a ter italianas entre os expositores. No momento, já temos confirmadas algumas feiras no Brasil, como a feira Abas, em 2022, produtos e serviços para supermercados, FISPAL, tecnologia, FISPAL, food service, e AgriShow, máquinas agrícolas, e Wine, South America. Espero contar com a participação numerosa dos empresários profissionais de Campinas e região aos eventos na Itália e no Brasil que vamos organizar, e os quais participaremos em breve. Lembrando que a missão da Itália Trade Agency tem a função de promover o Made in Italy, as parcerias entre empresas italianas e empresas brasileiras, nesse caso, do Brasil. e vamos ajudar todos os empresários que busquem tecnologias, produtos e serviços na Itália que poderão solicitar nossa assistência para a identificação do parceiro italiano desejado. E queria encerrar esta minha participação informando que a partir de hoje inicia-se uma campanha denominada Sabores de Itália, realizada em colaboração com importantes redes de supermercados e de e-commerce do Brasil que tem como objetivo promover a rica produção inogastronômica italiana e também os vinhos italianos. E destaco que entre as redes parceiras desse assal que vai acontecer hoje figura o Grupo Fartura de Campinas que é presente com 68 lojas sob a bandeira Opa Orti Frutti em diversas cidades do Brasil. Agradeço pela atenção e me coloco desde já à disposição para esclarecer dúvidas e assistência a outras informações. Muito obrigado. muito obrigado Ferdinando eu acho que as notícias sobre Itália são animadoras vocês viram que a retomada do post-covid está tendo já um impulso até maior do que estava é como se uma molla estivesse agora lançada e eu escolhi falar para vocês sobre esse plano nacional de recuperação e resiliência que deve dar um impulso muito maior a esse crescimento econômico da Itália. é importante que a gente conheça bem o momento que cada país está vivenciando justamente para poder ver se isso dá oportunidades. E a Itália está no contexto de Europa justamente no período mais difícil da crise da pandemia a Itália conseguiu ter um papel muito importante evidenciando os reflexos econômicos na própria nação e obtendo da União Europeia o que vocês vão ver em parte uma grande ajuda e o país que mais se beneficiará das ajudas da comunidade europeia desde que cumpra evidentemente as tarefas que serão aprovadas e foram aprovadas pela comunidade europeia. Então é um sistema que eu como italiano eu sou meio italiano e meio brasileiro como italiano estou vivenciando algo com uma grandíssima esperança para as gerações futuras da Itália mas isso não para na Itália isso vai se estender porque se a Itália cresce tudo que é ligado com a Itália tem a chance de crescer e nós gostaríamos muito que o Brasil fosse um ator muito importante nisso e Campinas evidentemente. então por isso que vou ilustrar alguns dados que até o Ferdinando falou em 2020 a queda foi muito forte mas já este ano sem este plano do que nós vamos falar tem já uma retomada de 5.9 e já estamos em outubro isso é consolidado está se consolidando aliás está indo além das previsões do primeiro semestre e até um plano para 2022 de 4.1 praticamente se recupera tudo que se perdeu esta revisão veio da OXE e foi uma revisão para cima para 2021 a inflação na Itália não é um problema claro de 0.1 vai para 0.8 cresce mas não é um problema para uma economia como a Itália e a Itália está perfeitamente alinhada no crescimento que se prevê para o PIB mundial de 5.7 e 4.5 o que eu gostaria de ver é a qualidade desse crescimento porque é só mensurar o valor de uma nação pelo PIB já falaram que não é um critério exato então vamos tentar ver a qualidade e quem sabe ler este plano nos ajude a entender para qual caminho a Itália está indo e isso é importante para ver a qualidade desse crescimento bom aqui tem outros dados isso vai ficar à disposição de vocês não quero entrar em números quero entrar em conceitos mas basicamente vocês vão ter aqui de cada tipo de setor dados que mostram claramente um crescimento em 2021 e em 2022 inclusive na importação de bens e serviços vamos verificar aqui que em 2021 terá um aumento de importação de 12.3 e em 2025 de 7.5 quer dizer apesar da retomada econômica se mensurar na exportação italiana que é um pilar da economia italiana a Itália importa também e hoje queremos também indicar que empresas brasileiras tem chance de exportar para a Itália se começar a enxergar de repente as mesmas coisas de maneira diferente vamos falar do Next Generation Next Generation é o plano europeu que é um projeto de revitalização econômica dedicado aos países membros então temos duas ferramentas temos um curto prazo 2021 2022 que é o plano de reação e o PNR que é o plano nacional de recuperação e resiliência que é o principal componente do projeto e dura 6 anos então nós estamos falando de um ciclo econômico interessante de 6 anos onde a Itália vai dizer aonde vai investir e a Europa vai dizer qual dinheiro a Itália pode investir então é uma grandíssima oportunidade de desenvolvimento a economia italiana independentemente da pandemia vivia uma fase um pouco de estase de parada isso tem que ser atrelado a reformas investimentos e reformas para retomar uma trajetória de crescimento econômico sustentável e duradouro então não é uma ajuda tem um problema será o problema não é uma ajuda para começar a andar melhor com as próprias pernas para frente de maneira sustentável e duradoura o montante de recursos é aqui que entra finalmente depois de tanto tempo uma função da União Europeia no momento de crise quando realmente a Europa poderia se desgregar totalmente se conseguiu reavivar um pouco revitalizar a Europa que deu uma resposta 750 bilhões de euros serão destinados a esse plano para a Europa inteira 672 para o PNRL que é o plano de seis anos como 312,5 são concessões e o restante 360 bilhões empréstimos a taxa subsidiada concessões significa não é a fundo perdido mas desde que se façam determinadas coisas não se devolve então temos seis pilares isso vale para qualquer país europeu e é importante até para entender aonde a Europa quer ir e decidiu ir transição verde isso compatibilmente com o movimento mundial então primeiro lugar transição verde não é mais uma opção é uma escolha e tem que ser feita transformação digital isso vai mudar a vida das cidades vai mudar a vida dos cidadãos crescimento inteligente sustentável e inclusivo como vocês veem são conceitos filosóficos mais do que econômicos ou também econômicos e filosóficos e isso para uma Europa de cultura humanista é uma coisa muito importante a Europa foi fundamentada em princípios humanistas tá olhar sua economia com a economia por muito tempo foi um erro na Europa então vamos tentar dar valores e conceitos importantes coesão social e territorial saúde e resiliência econômica social e institucional sexto mas não é o último talvez um dos mais importantes para a Europa políticas para as novas gerações crianças e jovens talvez daqui pra frente os jovens italianos no nosso caso poderão ter a esperança de ser formados e utilizar a própria bagagem cultural na própria Itália sem ir achar lugares de trabalho fora da Itália é uma esperança mas é fundamental envolver essas gerações mais jovens né então tudo isso com base no que pandemia crise social crise econômica PNRR e reformas necessárias o ambiente político italiano eu vou entrar só rapidamente nisso teve uma grande mudança talvez por causa disso no sentido que precisa de um governo que seja não digo aprovado mas seja credenciado para poder levar pra frente um programa desse e a Itália escolheu os partidos o parlamento italiano escolheu um governo onde nove dos dez partidos fazem parte escolheu como primeiro ministro o ex-presidente do Banco Central o Mario Draghi cuja autoridade europeia é reconhecida então não vou entrar em parte política mas ao mesmo tempo que isso está sendo elaborado a partir de março desse ano nós temos um novo interlocutor político um novo articulador político na Itália as duas coisas tem uma relação muito importante porque quem apresenta o projeto é o primeiro ministro italiano e ele tem que ser endossado o projeto mas depois tem que ser cumprido então tem que dar garantia política e governamental de cumprimento então é importante entender esse momento tem muitas diferenças em relação ao passado é isso que eu queria chamar sobre isso que eu queria chamar a atenção das pessoas hoje então a iniciativa canaliza recursos significativos para a Itália daqueles 670 milhões vamos já olhar o final da linha que o administrador gosta de ver o final do balanço nós temos 191 milhões para a represa e a resiliência da Itália então depois tem fundos complementares que vão chegar a um total de 214 com mais 30 do fundo complementar e 1397 do plano de transição quer dizer do ponto de vista da Itália se a gente junta o primeiro número o último número que vem da Europa são 205 milhões dos 670 quase um terço dos valores que a comunidade europeia a União Europeia colocou à disposição dos países membros vai para a Itália então a Itália é considerada estratégica para o futuro da Europa isso é muito importante para autoestima sem dúvida alguma mas para ver como a Itália é pujante como motor econômico na Europa então a mission é promover a transformação digital dos processos produtivos suportando suportando os investimentos para a inovação do país então inovação 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 temos que ter um país pronto para levantar a cada hora tirar a poeira e ir para frente então resiliente e sustentável ele já é mas tem que ser resistente e sustentável constantemente como isso? através de digitalização inovação competitividade cultura cultura revolução verde transição ecológica nós temos hoje um ministro da transição ecológica essa é a atribuição dele ele tem o papel de levar para frente esta missão específica transição ecológica da Itália infraestruturas para uma mobilidade sustentável obviamente instrução é pesquisa na Itália um grande problema é a formação mas como a formação italiana? ok mas a parte de balanço de orçamento dedicada às escolas e às universidades ela é hoje muito pequena este projeto vai revitalizar a escola italiana e as faculdades italianas vocês assistiram um caso emblemático um prêmio Nobel da física foi dado para um italiano que não trabalha na Itália porque ele achou os recursos para a pesquisa dele fora da Itália isso acontece muito então nós temos os talentos espalhamos os talentos isso não é uma coisa negativa porque a Itália se expande mas poderíamos também reter talentos esse é um dos objetivos do plano vantagem competitiva para a Itália a Itália é a primeira beneficiária em valor absoluto como dissemos dos dois principais instrumentos financeiros que a Europa colocou então isso é muito importante e os beneficiários disso são a pública administração obviamente a digitalização completa por exemplo da pública administração oferecimento de serviços com qualidade aos cidadãos as empresas e aos cidadãos então esse plano é muito ambicioso é muito grande mas tem muito recurso para isso então é possível então são 191 bilhões dos quais 68 e 90 doações desde que se cumpram determinadas realizações são condicionadas não é um fundo perdido você tem que prestar conta de como utilizou esse dinheiro 36% portanto é fundo perdido é a doação condicionada melhor empréstimos a serem pagos 122 bilhões mas o plano nacional alcança mais de 191 chega a 248 porque tem 30,6 bilhões em fundos complementares do governo italiano então aí um país que teve sempre problemas do ponto de vista de orçamento público déficit conseguiu reformular orçamento plurianal para caber investimentos isso sempre depois do governo atual que eu expliquei antes como foi formado ou por que foi formado 26 bilhões para obras específicas provenientes do plano complementar que é integrado ao PNRR ao plano geral né então estipula alocação desses valores melhorias para a população até 2032 por exemplo linhas ferroviárias mas como a Itália tem já uma rede ferroviária imensa sobretudo se comparada ao Brasil não temos que melhorar Roma Milão se faz já em 3 horas tem que ser feita em 2 a conexão Milão Gênova que é complicadíssima são duas cidades perto mas é cheia de tránsito tem que melhorar duplicar então tu vai ter muito canteiro de obra para infraestrutura na Itália última parte do dinheiro falava de bilhões como se fosse nada aqui tudo euro bilhões de euro não é reais 13 bilhões para o piano transizione 4.0 que faz parte do primeiro plano de reação para iniciativa de curto prazo então Itália Domani como será Itália Domani temos essas 6 missões repetindo são as mesmas que indicamos na digitalização mas entrando sempre em competitividade cultura e turismo obviamente a Itália tem que melhorar muito no turismo ela é uma grande nação que recebe mas pode receber mais desde que se estruture renove e enove revolução verde transição ecológica aí é como é dividido em euro como a pizza é dividida infraestrutura se isso só é pesquisa muito importante ela tem uma fatia grande 30,88 inclusão social coesão social saúde então aqui é como serão distribuídos esses valores e aí como é distribuído o total seja aquele que vem da Europa seja aquele que vem da Itália etc vocês estão vendo como ele já é alocado porque o plano foi apresentado foi aprovado já pela União Europeia e em agosto a União Europeia já deu 10% quer dizer acreditou e vai conceder na medida que o plano é controlado e avança atrelado ao plano tem toda uma série de reformas jurídicas que tem que ser implementadas não é possível que você construa uma rodovia uma empresa um galpão sem não ter autorizações ambientais não podem ter prazos indefinidos então já foram feitas as normas em 60 dias tem que ter autorização se não responde tem começa a mudar um pouco claro isso demora até ser regulamentado e funcionar mas é fundamental destravar da burocracia italiana o Brasil é um país burocrático a Itália é burocrática em outras coisas não nas mesmas do Brasil então se juntamos os dois ninguém se morre mas nós podemos tentar transferir coisas boas para lá e receber coisas boas que vem da Itália esse problema das autorizações licenciamentos é muito muito complicado chegam a ficar parados por anos os projetos não por meses então um dois três anos e não acontece isso porque é óbvio que atrás de cada autorização tem uma responsabilidade a responsabilização do autor da autorização é muito forte na Itália então é melhor não tomar atitude que receber depois um problema isso tem que ser destravado tem que ter uma situação em que corresponde a responsabilidade justa a uma ação justa não pode bloquear tudo então o PIB nos futuros anos só por causa do plano independentemente da situação econômica o plano vai permitir um aumento do PIB acima do natural aumento do PIB pela retomada econômica e se estima que em 2026 o plano derá 3.6 pontos percentuais maior do que o cenário sem o plano somente esse plano vai permitir um crescimento em 5 anos em 6 exercícios de 3.6 pontos percentuais então o cenário base é que os recursos não estão disponíveis a Itália continua a implementar projetos de investimento público e outras políticas devidas em planos orçamentais preexistentes então sobre esse cenário base sem os recursos tem um crescimento com os recursos terá esse crescimento a mais de 3.6 dois fatores contribuem para esse resultado no curto prazo prevalece o efeito demanda por exemplo maior custo de construção implantação de investimentos públicos infraestruturas no médio prazo aumentam os investimentos de estoque de capital público com persistentes efeitos positivos sobre o PIB potencial real então nós temos aqui cenários otimistas médio e pessimistas vocês vão ver que entre 1.8 a 3.6 vai ser o aumento do PIB italiano por causa desse plano então é um momento importante que tem que ser conhecido em primeiro lugar toda a Europa está nesse plano mas a Itália que mais está nesse plano é que evidentemente tudo o que é sustentabilidade economia digitalização inovação automação é onde a Itália vai investir infraestruturas energia renovável energia sustentável em alguns casos isso já previsto é projetado em outros casos não é possível por exemplo faço um exemplo para vocês muito concreto de um caso que estamos examinando a maior usina fotovoltaica da Itália tem 80 megas então quem quer construir uma usina de 1 giga para acelerar a transição energética não tem onde construir não tem espaço para isso não tem então necessariamente alguns desses fundos deverão ir para o exterior onde é possível realizar esta transição ecológica que beneficia uma empresa italiana que nesse momento não é green não é verde o plano não prevê isso mas são algumas situações inevitáveis claro temos os lixões que podem produzir energia isso dá para fazer na Itália perfeito mas se eu quero fazer usinas fotovoltaicas enormes não tem como fazer na Itália eu tenho que ter alternativas e o Brasil chegava lá evidentemente é um país muito importante para esse tipo de situação então começamos a pensar em termos de equilíbrios mundiais em alguns em alguns setores além do que todas as empresas estão ligadas a estes pilares que depois vão ser cada vez mais especificados tem chance de aproveitar o momento da Itália esta é a primeira parte da minha do meu speech de hoje e aí eu queria comentar agora um instrumento um pequeno instrumento mas para nós importante que está à disposição das empresas de Campinas que é esse escritório de Campinas em Milão que foi inaugurado fisicamente em setembro de 2020 quando a pandemia deu uma pequena tranquilidade aqui quando assinamos com o Fonsuben o antecessor da doutora Adriana o protocolo de acordo para que a Promo Brasil e Itália que é uma associação italiana da qual eu sou presidente pudesse representar Campinas e as necessidades das empresas de Campinas e agora vamos ver como esse é o evento híbrido que foi feito em setembro com a bandeira de Campinas que eu tenho incomodado para poder evidentemente representar a cidade estava presente o embaixador Eduardo Santos que é o consul geral do Brasil em Milão estava presente tem mais alguma foto ele que corta a fita do lado Andréa Bonalumi que é o diretor da Promos a Promos é uma agência italiana para a promoção das empresas ligadas às câmaras de comércio italianas ele é o diretor geral muito amigo do Brasil então achei que era oportuno é o nosso parceiro então a Promos Brasil Itália e consequentemente Campinas tem parcerias com as associações de industriais e empresas da Itália inicialmente para realizar eventos esse nosso network de entidades brasileiras que representamos na Itália então começamos pela prefeitura de Campinas depois entramos com as câmaras de comércio italianas no Brasil cinco das seis câmaras nos estamos representando a FIEMG Federação das Indústrias de Minas Gerais a BIMO que é a Associação Brasileira de Biomedicais e a FACAMP que é uma faculdade aqui de Campinas o que significa para nós representar? significa ter elementos para fazer conhecer na Itália as oportunidades do Brasil no primeiro momento foi essa atividade de 2020 com webinars evidentemente informar sobre o que é Campinas quais são as empresas de Campinas os setores que Campinas tem fizemos uma live sobre startup em Campinas e depois startup na Itália que poderiam se conhecer todas as tentativas para dizer bom Brasil não é somente São Paulo que vocês conhecem inclusive pouco não é o que vocês leem nos jornais sobre pandemia que vocês leem muito mas são oportunidades em setores em territórios em cidades e desta maneira então a ideia opa a ideia é ser um ponto de referência então vamos fazer um exemplo agora pragmático eu produzo aqui isso será que esse meu produto pode ser útil lá na Itália então nós temos aqui bom desculpe essa aqui é a lista de atividades vocês vão ver que nós fizemos desculpe me perdi um minutinho aqui são as atividades desenvolvidas pela Promo Brasil e Itália iniciando em setembro pela abertura do escritório depois Campinas convida Milão e Europa a apresentação de empresas e instituições acadêmicas da região metropolitana de Campinas e desde lá tivemos o prazer do Dário apresentar o Fombram Labs depois fizemos atividades sobre setor automotivo no Brasil sempre conosco está Campinas né webinar Milão convida Campinas apresentação de empresas italianas startup a maioria para Campinas depois setor agroalimentar energia no Brasil depois fomos convidados para o Rotary Campinas explicar um pouquinho o que é Campinas lá e outras atividades onde quando possível a gente convida ou autoridades ou empresas de Campinas e divulga nos últimos momentos últimos meses do primeiro semestre começamos a perceber o interesse em exportação a moeda o cambio a qualidade de alguns produtos e depois até um exemplo concreto que tivemos de fazer conhecer não somente o Brasil mas empresas brasileiras ou de inovação ou de produtos que podem vender para a Itália que tem preço e tem qualidade para isso o que nós vamos fazer nós vamos basicamente receber essas informações essas solicitações pessoalmente ou por e-mail e aí nós vamos através do network então não através de listas não através de estatísticas através do network de empresários associados e de entidades italianas procurar os parceiros e verificar se há ou não há possibilidade então tem um primeiro estudo de viabilidade no mercado que é feito pelo escritório de Campinas em Milão foi a associação para o Brasil então na realidade a gente vai dizer olha esquece não dá para fazer mas o melhor caminho no caso de vocês é falar com a entidade A ou já marcar uma reunião com a empresa B C D ou um consultor no caso de vocês porque nós como escritório como o Brasil e a Itália não queremos fazer mais uma câmara de comércio mais um centro de serviços nós queremos ser um network para que as pessoas que tenham a própria competência possam ajudar umas outras então é network então nunca poderemos montar uma estrutura de consultores que possa atender todos os setores então a coisa melhor é juntar pessoas que tenham a mesma possibilidade de ajudar e virar negócio para todos então é network mas isso feito com uma grande profissionalidade é muito rápido isso acontecer ter as respostas e devo dizer depois você passar a palavra ao Dário que nós acabamos já tendo alguns êxitos positivos sorte network momento justo situação só que nunca lançamos esse escritório como estamos fazendo hoje aqui ele é à disposição das empresas de Campinas e à disposição dos empresários de Campinas e estamos aqui para que vocês utilizem evidentemente ele tem uma estrutura física a estrutura física permite que você tem que ter alguma reunião de negócios física assim que for possível será feito é um centro muito tranquilo onde se paga por hora por uso então é muito tranquilo nós fazemos evidentemente um desconto porque nós somos parceiros e portanto cada um de vocês pode ter até uma sede em Campinas diretamente indiretamente em Milão diretamente ou indiretamente é tratar lá como se fosse a própria casa a própria empresa então é um começo agora nós entendemos que com a pandemia melhorando poderemos ter mais condições e teremos mais movimento e hoje a chamada não é a clássica chamada procure empresas italianas para fazer parceria tecnológica no Brasil isso sempre porque é um carro-chefe da Itália Tecnologia mas comece a pensar também a exportar para a Itália é usar no nosso caso estamos à disposição usar nossos canais nesse sentido estou à disposição evidentemente para qualquer dúvida ou colocação para finalizar deixaria a palavra para o Dário e depois estamos aqui para perguntas ou dúvidas muito obrigado bom dia obrigado Adriano obrigado Adriano obrigado Giacomo eu vou dar um testemunho da utilização dessa estrutura do Promo Itália Brasil Itália eu sou Dario Sassi-Tober sou fundador e diretor do Centro Fonbraum que tem sede aqui em Campinas tem escritório também em São Carlos e no Vale do Silício na Califórnia nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho do Promo Brasil Itália através dos eventos depois de visitas como essas que estão acontecendo aqui quer dizer não foi nada de relacionamento muito especial no começo foi porque a gente se conheceu em um evento e como a gente trabalha com inovação e hoje todas as empresas de um modo ou de outro vivem essa realidade então abre um conjunto possível de interações então a equipe e o doutor Giacomo se disponibilizar a fazer um entendimento inicial do que havia disponível de tecnologia soluções serviços da nossa empresa e com o contato que a gente faz que é muito comum quando a gente faz eventos de qualquer tipo sempre você vai abrindo aquele leque de opções porém eu posso dar um testemunho de que existe uma diferença aqui importante quando a gente fala de qualquer transformação dentro das empresas existem três pilares essenciais na minha visão e tem que andar todos em paralelo o primeiro é da inovação mas para ela acontecer de fato precisa de ter um sistema de operação associado você pode ter uma ideia mas não ser prático na implementação e um outro pilar que é de estrutura legal e foi isso que nós encontramos de diferencial no Promo Brasil e Itália porque na medida que a gente foi explorando as possibilidades com as empresas italianas a gente cobrindo com esses três pilares foi possível identificar rapidamente aqueles que eram viáveis imediatamente e outros que seriam a posteriori e abriu mais possibilidades assim do que a gente deu conta de processar até por conta desses dois outros eixos além da inovação que é de estrutura operacional e a parte de estrutura legal é que permitiu a gente começar pensando e atender a empresa italiana aqui no Brasil e foi uma questão de poucas semanas para a gente começar a discutir já a enviar tecnologia e soluções para a Europa a partir da estrutura que havia lá o que existe lá isso porque você passa por esses aspectos como é que opera esta solução de fato como é que você pode contextualizar legalmente ela para uma operação expandida e tudo isso a gente encontrou nesse ambiente do Promo Brasil e Itália e também é importante dar testemunho a respeito de Campinas porque na verdade nós conhecemos essa estrutura e vivenciamos isso dentro do ambiente que Campinas estruturou já e foi assim que tem ocorrido e a gente tem continuamente participado dos eventos e conhecido as pessoas que fazem esses três eixos a partir da estrutura que existe hoje aqui na cidade então esse casamento entre Campinas e Milão na minha visão ele é bastante prático por esses três eixos o exemplo prático que nós estamos desenvolvendo é na área de indústria 4.0 e transformação digital eu fiz meu doutorado de pesquisa na Itália nos anos 90 e eu conheço um pouco da Itália do ponto de vista do prático do dia a dia a partir do doutorado e depois para a interação no mundo acadêmico depois empresarial existe algo especial em relação à Itália que o prêmio Nobel Ziglitz ele descreveu uma vez que eu encontrei bastante pertinente é que você caminhando pela Itália você vê que tudo é local então ele comparou com uma centopeia que você corta as pernas e ainda assim ela continua andando porque não existe essa dependência estrutural de grandes fornecedores com logística muito complicada então você num local consegue rapidamente encontrar essa que eu falei de estrutura operacional isso é fundamental para você levar uma tecnologia nova para um novo ambiente porque tem ali os atores necessários a fazer dar andamento naquilo que você está colocando precisa desse cara que integra daquele que opera desse que instala do outro que mantém e encontra rapidamente na rede local que numa primeira abordagem você pensa pode ser mais caro porque é menos padronizado mas na verdade é muito mais operacional porque você conversa com as pessoas essa é a diferença e essa localização da tecnologia que eu chamei de operação é algo que também é necessário aqui no Brasil que eu acho que é um papel fundamental que a secretaria tem feito aqui em Campinas em particular a gente interage com outras cidades as outras estão engatinhando nesse sentido Campinas tem essa infraestrutura e rapidamente a gente se conectar com aqueles atores locais então se existe na Itália agora também tem em Campinas e esse ambiente da Promo Brasil e Itália na minha opinião deveria ser exercitado pensando sempre nessa possibilidade de estruturar fazer apresentações já que tem esses três eixos olha eu tenho uma nova solução novo produto gostaria de entrar nesse mercado e é assim que eu opero se mostrar desse jeito imediatamente eles vão localizar seja aqui seja lá quem são os atores que combinam a ideia pode ser boa o produto pode ser muito interessante mas se não tiver esta operação ele não entra e depois essa estrutura legal a gente fez uma estrutura legal em tempo record na minha opinião a gente abriu já três SAs junto da Promo Brasil e Itália estamos indo para a quarta tudo dentro no espaço de um ano e tem a ver cada uma com uma unidade de negócio de um produto ou um serviço então eu acredito que em termos de oportunidade seria apresentar não só a ideia do produto ou serviço mas falar exatamente como que se opera na prática a implementação e discutir imediatamente como é que é operado da estrutura legal para que haja esse mapa naquilo que é operação real lá e aqui eu acredito que nesse ambiente que está aqui é bem concentrado é simples de fazer interface na verdade a gente tem operação experiência de fazer no Japão nos Estados Unidos e existe uma eu posso dizer assim com experiência de já há algumas décadas de dizer que às vezes as pessoas colocam uma carapaça de organização nas organizações mas na prática depende das pessoas existe uma frase que eu gosto de falar que é atrás de todo o CNPJ tem um CPF essas pessoas do Promo Brasil e tal elas colocam o CPF primeiro para rapidamente achar esses caminhos nesses três eixos que eu falei então eu acho que ter convivido com a gente tem muito projeto na Ásia também na China depende dessa infraestrutura existe toda aquela camada para vencer aqui foi bem mais rápido eu achei bastante expressivo a diferença da criação de empresas não só de venda de produtos e serviços mas a gente criou empresas a partir dessa oportunidade então se apresentar assim eu acredito que é bem rápido e bem efetivo se o produto for bom alguém tem alguma questão alguma pergunta então a gente participou naquele evento eu me lembro de fazer uma exposição acho que o Dário estava presente a gente pegou algumas empresas que estavam aqui e para começar a fazer esse conhecimento acho que é muito importante para a comunidade como um todo aqui do ponto de vista da secretaria nós estamos tentando coordenar alinhar mais a gente nota que Campinas realmente tem uma densidade de atores que envolve esses três pilares que o Dário falou aqui mas que não necessariamente as ações de um claramente são conhecidas ou impactam as de outro apesar de que todos têm bastante impacto então esse é o grande desafio e eu vi naquele momento que estava começando acho que foi meio atrapalhado ou meio talvez seja um adverbo pequeno bastante atrapalhado pela pandemia e agora acho que é um momento de retomada e há exemplo do que aconteceu com o Brown espalhar isso mais em particular eu estou vendo muitas ações diretas que elas são muito mais tangíveis quando você fala de comércio de exportação porque isso realmente é o que move a economia mas tem o do futuro próximo ou do futuro às vezes médio prazo longo prazo que são as suas parcerias para ciência tecnologia e inovação que aí há exemplo com o Dario que está fazendo as duas coisas tanto negócio direto mas inovação eu acho que é interessante ter uma assim este apoio da prefeitura que a gente está vendo aqui muito forte que acho que faz parte do que a gente está fazendo vocês ajudam nesse contexto mas também que a gente tem conversado de inserir mais a promo Brasil e Itália nesse ecossistema que a gente está querendo alinhar e uma das formas eu acho que é através da cooperação inclusive com a Fundação Fora Campinas da qual o Fon Brown faz parte percebe assim como ele tem outros atores eu acho que eu vejo com muito bons olhos e olhar nesses programas também oportunidades por exemplo de landing de startups de inovação aberta tentar desenhar essas coisas porque isso aqui junto conosco com essas outras instituições é muito forte e por fim com a nossa lei de inovação que está tramitando a gente estava conversando acho que o Gustavo nós estamos tramitando aqui na câmara tem a previsão o marco legal das startups que vai permitir muitas empresas trabalharem junto do poder público para melhorar os serviços para encomendas tecnológicas que eu acho que pode fomentar isso com o nosso ex-sistema e certamente com parceria com a Itália então eu acho que eu só quis falar isso para colocar isso bastante no radar do que a gente está falando o comércio direto exportação negócio exterior mas tem em mente essa inovação aberta e parceria com aqueles grupos por exemplo da São Paulo Campinas Inovador que tenta ou que busca fazer essa representatividade e junto com o poder público tenta alinhar esses atores nesse sentido então eu acho que nós temos uma oportunidade muito muito boa de reverter aquele adverbio ruim que foi meio atrapalhado e agora a gente atrapalha bastante mas no moteiro positivo tá bom impactado talvez seja falado obrigado obrigado professor bom queria agradecer a presença também alguém mais tem alguma questão não queria agradecer a presença do professor Milton Franceschi que é o diretor de ciência e tecnologia da prefeitura de Campinas doutor Gustavo Bocaletti diretor de cooperação internacional da prefeitura de Campinas também temos a presença também do diretor de desenvolvimento econômico da prefeitura de Jaguariuna José Ricardo muito obrigada pela presença doutor Jacomo quer falar uma palavra final ah sim obrigado professor Newton sempre perto da nossa iniciativa trocamos bastante ideias estamos colaborando bastante assim para mim Campinas está sendo um aprendizado de como se pode trabalhar bem com o poder público de maneira pessoal mas consistente quer dizer passam as pessoas mas os projetos continuam isso é importante para projetos de médio e longo prazo e quero dizer que o tamanho de Campinas é ideal porque lá é grande para padrões italianos grande seria a terceira cidade da Itália e no Brasil todo mundo fala de outras realidades apesar de ser a cidade mais inteligente então eu estou muito animado acho que a região metropolitana no seu complexo realmente pode se fazer conhecer mais e pode usufruir de nossas ajudas abrir portas é o que eu sempre aprendi desde pequeno abrindo portas você encontra corredores isso é bom então vamos vamos juntos nisso e qualquer coisa podem dispor da gente muito obrigado obrigada obrigada a todos obrigada a SIC pelo apoio do auditório também muito obrigada a SIC e a 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